Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Oh! Block Fruit no canal Estou trazendo aqui mais um vídeo de Anime Last Stand no canal E teve um novo update com um novo Hashirama, novo, muita coisa nova aí Nessa update é incrível, beleza? Então, um novo Limite, Timmy Binder, Infinite Castle Reset, novo Battle Pass É... É... Tô bem O Soulcraft, Esmalte, Small Hair Hockey, Infinite Global Crew, Luke Blessing, Story, Raid, Portal Pitch, System Novo Sequestion, 6 novas unidades, 6 novos erros, 6 novas skins, novas Lime Portal, novas Lime Story, nova cápsula, nova Souls e novos códigos Sim, gente, teve novos códigos aí, ó Tessura Lime, 300 Geos, 15 RRC, Update Time 25 RRC E eu estou aqui com 34.500 gemas, né? Diamantes aí Eu vou clicar aqui em Teleport Vou clicar aqui em Sumo, né? Já pra ver qual é os personagens que estão aqui, ó Tá vendo? Isaac Demon É... Boku Lendário Celestial Banner Ó, tá o Gon Adulto Shark Ninja É o Grass É... Celestial Ultimate Ultimate Banner É o Jester O Grid Slime Banner Que é o... Simplesmente é o... A Dragon Prince A Lone General A Volder e a Lord São 4 Banners aí, gente Então é o seguinte Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos passar todos os códigos ativos funcionando perfeitamente Pra usar os códigos é fácil Pra usar os códigos é simples Pra usar os códigos é espetacularmente muito rápido É só você clicar aqui em... Em Codes E usar os códigos a partir de agora, beleza? Todos os códigos vão falar o que ganha e o que não ganha, beleza? Usa esse código aqui, ó Primeiro código é esse aqui, ó Usou o código ganha 50 slime 10 erros Ó, tá vendo? Event Ponto exclamação, ponto exclamação, ponto exclamação Então vai ganhar 10 slime Agora eu estou... Ó, 50 e 25 Tá vendo? É ganhando essas coisas Eu tô com 34.505 gemas Com isso eu tô com 77.298 Já usou o primeiro código Vamos passar... Ué, muitos códigos pra vocês Mais um código aí pra vocês Ó, esse personagem é muito bom A Greenspin é um personagem... É um personagem Celestial muito, obviamente Muito bom, ó 10 R é pra aí Acho que é assim, peraí Acho que é 10 RRC Os códigos que não estiver funcionando perfeitamente Vai privado que ele vai funcionar Então é 10 RRC Quer dizer... É não, quer dizer Rerros que você ganha, né? Então, tessura Tessura Slime Ó, você vai ganhar 100 Jules 5 Rerros Tá vendo? Ó, ganhei agora Tem 1 Jules Slime aqui Então, tessura Slime Ponto exclamação aí Então, ó, como vocês viram 15 Rerros Já 25 com 15 Rerros Com 15 Rerros Com 15 Rerros Com 15 Rerros Que veio novo Então, você pode ir até 1,50 E vai estar conseguindo Chegar a ganhar A Kakioni Exótico Shine Beleza? Então, colocou O secretário de código FR Vamos lá FR no final É maiúsculo Beleza? Mais um código aí Pra vocês Update Hype Ponto de interrogação E ponto de exclamação Aí pra vocês 25 Rerros Gente Mais 25 Nossa Senhora Que erro Vocês vão ganhar Update Time 45,55 Com mais 25 Nossa Então Update Hype Ponto de exclamação Ponto de exclamação Ponto de exclamação Ponto de interrogação Ponto de interrogação É isso aí, gente Do jeito que tá na tela Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Vamos trazer mais um código Pra vocês Como eu falei São códigos Muitos códigos Aí pra vocês Mais um código Aí pra vocês Coloca aí Use Use A LED Use a LED Mais um código top Pra vocês 25 Ó Você vai ganhar 25 Rerros Mais 250 Slime Slime Então Bip Reset Ponto de exclamação Aí Bip Bip Não Bip Reset Ponto de exclamação Coloca o código Domais Passion Domais Passion Ponto de exclamação Também Ponto de exclamação Aí Coloca aí Esse código Aí Coloca o código Também Haye Nera Os códigos que você estiver fazendo Comenta aí nos comentários Gente Pra me estar trazendo aí No próximo vídeo Pra eu não estar trazendo No próximo vídeo Beleza Então Haye Nera Vocês me perguntam Marco Por que você não é forte nos jogos Gente É porque eu gravo Em vários outros jogos Eu faço em outros jogos Aí Coloca o código News TV Como eu falei Vocês vão ganhar Muito Erros Muito É Muitas gemas Gemas Também vão ganhar Muitas coisas incríveis Beleza Então eu coloco News TV Mais um código Aí pra vocês Também Coloca o código D1 S G U I S E D D U D1 Guised D1 Guised Mais um código Top pra vocês D1 Guised Mais um código Sensacionalmente Muito bom Muito bom mesmo Eita Deixa eu ver aqui D1 Guised Estar Estar Like Locação Moderação Nuflagem Secret portal Chance de obter Um secret portal Então Esse aqui É muito bom 5 de 6 Start Em 1 Zero Segundos E partiu Fale Teleporte Erros Como vocês viram Gente Deu um Erro no teletransporte Então vamos continuar Com os códigos Pra vocês Esses códigos Como eu falei Pra vocês Eu vou passar Rapidão Porque os códigos São muitos códigos NewsTV São vários outros códigos Porque você pode ganhar Erros Pode ganhar slime Pode ganhar giros E pode ganhar muitas coisas Porque o jogo Basicamente tem tudo Então vamos falar Sobre esses códigos Essas novas slime Esse evento Que tá rolando E muitas coisas Beleza Então colocou códigos Vamos pros códigos Aqui rapidão Beleza A gente vai passar Mais um código Pra vocês Coloca o código Sub2 Noclipson 176k Sub2 Noclipson 176k Coloca o código Sub2 Sub2 Esses códigos Como eu falei Se não estiver funcionando Algum código Não estiver funcionando Nosso servidor público Vai pro privado Que vai conseguir O privado É barato É de graça Então sub2 Mai E y Mai Sub2 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 Y Ge Or Que o código Outwork Mais um código Pra vocês Mais um código Pra vocês O código Bem grandão Tô deixando aí Mais um pouquinho De tempo Pra você estar usando Coloca aí Sub2 Sub0 Não Esses códigos Gente É bom Eu não Estava trazendo Porque Esses códigos Tá vendo Nos personagens Aqui Na Green Spin Aqui Nesses personagens Incrível Que eu tenho Tenho vários personagens Sensacional Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De Anime Leste Estande No canal E valeu